Vamos estourar um pouquinho de récord moçã Se der na hora, vem-se embora, mas ela me impede De um jeito louco, fica um pouco, sou incapaz de ir Não vou mentir Fiquei limpa, mas não era inevitável, não me envolver Ela é inacreditável, você tinha que ver Se liga, essa pente é toda imperegritadinha, meio moda Ela é de secar, navegada, francesa Tem a simplicidade que é difícil se ver Tem a sacacidade que é difícil se ter É de falar baixinho, gosta de calor, carinho Quando vai tomar ou vai, pra verdade, sander A gente se combina, a gente tem tudo a ver Se coisa do destino, eu já não sei te dizer Davi a conhecida ou através do conhecido Ela é prima do gordinho, quem pode eu não fizer O bom que era de cores, curvas, amores Coisas que seduzir E eu levo flores, somo e cantores E ela ama o fim Se der minha hora, precisa ir embora Mas ela me impede De um jeito louco, fica um ponto Eu sou capaz de ir Não vou mentir E ela tinha uma mania de caça Dizia que amor, ciúme era um conjunto Não vou mentir Não vou mentir Não vou mentir Fiquei envolvida Fiquei envolvida Fiquei envolvida Fiquei envolvida Essa mina é louca Fiquei envolvida Não vou mentir 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 Só pra poder te mostrar Não vou mentir Não vou mentir Não vou mentir Não pensei em mim Que eu tô chegando Agora Não precisa mais chorar É que a saudade eu já deixei lá fora Espera não demorar a voltar